Lápis e borracha na mão Agora já estou fazendo duas linhas ali no canto, ok? E agora, pessoal, é como se eu estivesse desenhando uma pipa, né? Mais ou menos, vai? Parece uma pipa, parece ali um funil, alguma coisinha assim Que é a cabeça do Hug, né? Então, pessoal, olha, esse é um personagem bem diferente aqui do canal Que eu achei interessante trazer porque ele foi bem votado na nossa enquete Então está aqui para vocês desenharem, ok? Aí, pessoal, aqui no corpo dele eu faço ali algo meio que retangular, mais encurvado, sabe? Não é algo certinho, mas sim uma forma que me lembra o que eu estou vendo na referência, ok? Então eu vou ali e faço E também venho fazendo os braços e a perna que é muito simples É só você passar uma linha direto E depois fazer ali um formato que lembra a mão e o pé Não é um desenho difícil, tá? É um desenho que você consegue fazer com bastante tranquilidade É só seguir os passos a passos aqui que eu estou passando para você Que você vai conseguir fazer sim, tá? Esse personagem Hug, Hug, eu não sei falar o nome dele direito Mas quem aí já jogou o jogo dele? Vocês já jogaram? Vocês já jogaram? Comenta aqui embaixo Eu nunca joguei É legal? Eu posso jogar? Será que eu vou ter medo de jogar? Quero saber de vocês aí É um jogo de terror mesmo? Porque eu só conheço o personagem E eu só conheço porque vocês votaram bastante Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo De onde saiu esse personagem E se o jogo dele é bom Tá? Porque aí eu vou jogar também E aí eu falo com vocês Se eu tive medo ou não Vai saber Mas eu quero jogar Então comenta aí embaixo pra mim É bom esse jogo? Eu vou jogar Galera, olha lá, no rosto eu fiz as duas linhas paralelas, as famosas linhas paralelas aqui Que a gente sempre faz os personagens pra fazer o olho E uma linha que divide o rosto dele Agora eu vou ali fazer os dois olhos, ok? Então galera, ali eu faço um círculo pra fazer um olho e outro círculo pra fazer o outro olho E agora pessoal, pra eu saber se a distância do olho tá legal Eu vou lá e coloco a ponta do grafite próximo do outro olho Bem no meio pra fazer a medida de distância entre um olho e o outro, ok? Então foi isso que eu fiz E eu já mostrei pra vocês essa técnica aqui nesse canal em outro personagem Se você também quiser dar uma olhada É só você assistir lá a Amy Rose do Sonic Que a gente utilizou bastante essa técnica nela também, tá? Bom, agora eu vou começar a desenhar mesmo o olho, a boca, os pelos Então você vai acompanhando bonitinho aí Vai tentando desenhar comigo, tá? Então desenha depois, assiste primeiro, mas depois você assiste de novo pra você tentar desenhar E comenta aqui embaixo o que você tá achando Se você conseguiu desenhar, se você não conseguiu O que que tá sendo fácil pra você, o que tá sendo difícil nesse desenho Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? E também, se você não é inscrito nesse canal e gosta de desenhar Se você é um artista e ama desenhar, você precisa estar inscrito nesse canal Porque aqui toda semana eu trago personagens que vocês adoram Porque é personagens que vocês mesmos comentam aqui embaixo do vídeo Então, se você gosta de algum personagem especial que você quer aprender a desenhar Comenta aqui embaixo do vídeo que eu posso trazer pra você também logo logo Então, quem sabe, o seu personagem pode ser o próximo vídeo do nosso canal Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o personagem que você quer que eu trague, ok? E quem já deixou, é só aguardar, galera Porque eu tô ali fazendo uma listinha bonitinha de todos os personagens que vocês estão pedindo Tô colocando na enquete, ok? Então, quem ali vê que o personagem dele que você escolheu tá na enquete Chama todo mundo pra votar lá Ô pai, mãe, vota no personagem que eu quero Pra ele poder trazer pra mim aqui na semana que vem o personagem predileto seu, ok? Então é isso, galera Assiste aí o passo a passo E depois me fala se deu certo, se ficou legal, se não ficou, comenta aí embaixo E outra, galera Esse vídeo aqui eu vou pintar, exatamente Eu vou pintar porque vocês estão falando demais pra mim pintar, pra mim pintar E eu coloquei uma enquete e todo mundo votou pra eu pintar Então eu vou tentar pintar o UGG Então, por favor, não me detonem Não me xinguem Porque eu não sou um pintor profissional Eu estou pintando ali porque vocês estão pedindo Então eu vou pintar, ok? E eu tenho certeza que você vai pintar muito melhor que eu aí na sua casa, beleza? Então é isso Assiste aí o passo a passo E depois a gente conversa 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 Acho que eu mereço um comentário aí pra eu saber o que vocês estão achando O que vocês acharam dessa pintura, desse desenho Então comenta aí embaixo que eu quero saber de você O que você achou? Leva o jeito pra pintar ou faço os vídeos novamente? Eu faço os vídeos somente desenhando da forma que eu desenhava antes Tá maravilhosamente bem? Melhor não inventar de pintar porque acaba estragando o desenho Se você gostou, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo Que o seu feedback é muito importante pra que esse canal cresça E esse canal possa trazer cada vez mais personagens que você gosta E eu posso estar trazendo pra você conteúdos assim Da forma que você quer Se você quer que eu pinte, eu vou tentar pintar Mas não te prometo que será todos os vídeos, ok galera? Bom, é isso aí Desenho terminado, comenta aí embaixo Curte, se inscreve e a gente se vê no nosso próximo vídeo Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo Valeu, fui!